Neste sábado, dia 28 de dezembro de 2019, estamos no Bar do Senhor Juca, na Rua Marechal de Eudoro, em Mairi, Bahia. E o nosso amigo Juliano é filho do Senhor Juca, hoje está servindo aqui a galera que está marcando presença no bar, com esse delicioso tiragosto. E também vocês podem observar que a cerveja aqui é desse jeito, estupidamente gelada. Nosso amigo Juliano, deixa um abraço para a galera e fala da satisfação de estar passando aqui alguns dias na cidade onde você nasceu e cresceu. É um prazer imenso estar aqui vendo meus colegas, na casa de meu pai e de minha mãe. E eu fico muito orgulhoso de estar com a equipe dessa, que é 100%. Não tem nem palavras. É isso aí, vocês podem observar que estão aqui com a gente. Antônio de Andimo, conhecido como Tonho do Coqueiro também, Eli, conhecido como Eli Paivei, o Senhor Denísio, nosso amigo Vigoro, que é conhecido, né? Está aqui presente também, Tony Vadu, está aí presente. E o proprietário do bar, o Senhor Juca, que sempre nos recebe muito bem aqui no seu comércio. Forte abraço a todos e chega para cá, é igual coração de mãe, sempre tem lugar para mais um. Obrigado.